Oi meus amores, tudo bom com vocês? Voltei para mais um vídeo e mais um vídeo do mundo gringo. Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria falar acho que duas coisinhas com vocês. Primeiro, eu posso não estar respondendo todos os comentários, porque quem não sabe eu estou trabalhando num restaurante aqui nos Estados Unidos e está consumindo todo o meu tempo. Hoje, que eu estou aqui de folga de dia, mas daqui a pouco já estou indo trabalhar também. Então, não estou conseguindo responder todos os comentários. Quem dera se eu vivesse só de YouTube para poder responder todo mundo. Na loja eu conseguia, porque eu ficava na loja sentada o dia todo, mas aqui é bem diferente. Outra coisa que eu quero falar, que eu tive um comentário que eu achei que era uma crítica construtiva, mas que eu achei legal, que ela falou assim, poxa Dani, a gente curte tanto seus vídeos, você podia ter um pouco mais de cuidado com o áudio, com a iluminação, com a decoração. Olha, eu acho que está certa a pessoa que falou isso, sim. Eu gravo normalmente com meu iPhone, como eu já falei para vocês, gravei alguns vídeos com a câmera da Sony, mas realmente, gente, eu não tenho nenhum cenário, nenhuma decoração, porque assim, na minha cabeça, o conteúdo ele é melhor do que tudo, sabe? Para mim, eu não vejo as pessoas por fora, eu gosto de ver as pessoas por dentro. E eu acho que meus vídeos é meio isso, né? Se as pessoas forem ver por fora, elas nem vão ver meus vídeos, porque eu não tenho nada de velhinha, quadrinho, nada. Mas, a gente está de mudança, daqui um mês a gente está mudando, e eu prometo a vocês que eu vou fazer um cantinho bem legal só para gravar vídeo para vocês. Até porque eu quero inovar muitas coisas no canal, com a ajuda de vocês, claro. E vocês vão participar mais, quero mais participação de vocês nos meus vídeos. E eu vou fazer sim isso, vou fazer um cantinho e gravar uns vídeos bem legais. Bom, a história de hoje, por que eu não estou lendo? Por que a história de hoje foi ouvida, sim? A pessoa me passou pelo WhatsApp. Ela pediu o meu número no Facebook, me explicou mais ou menos a situação. Ela falou, ah, Dani, eu não gosto muito assim de escrever. Eu acho que eu não conseguiria contar a minha história para você escrita. Eu posso te mandar áudio no WhatsApp? E eu conversei com ela pelo WhatsApp. E ela falou que sim, que eu poderia estar contando a história dela aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, gente, a história de hoje é de uma pessoa que hoje ela mora na Itália. Mas, aos 16 anos, ela morava no Brasil e ela engravidou. Engravidou. Sim, ela engravidou de um policial. E esse cara, ele não quis saber dela, não quis saber da filha. Largou ela para casar com outra pessoa. A pessoa que nos mandou, né, que nos contou essa história que está contando para a gente. Eu falo igual a Ana agora do Assombrado. A pessoa que nos conta, se relata. Não, a pessoa que contou essa história para a gente, ela vem de uma família muito pobre. E ela falou que esse cara deixou ela para casar com uma menina que vinha de uma família rica. Bom, anos se passaram. Ele nunca procurou a filha, nunca quis saber. Ela teve que entrar na justiça para ter a pensão da filha, né? E ela um dia foi embora para a Itália, foi embora com a filha dela, conheceu outra pessoa, casou e está lá super feliz. Mas, o que aconteceu? O pai da menina, que casou com essa outra mulher, né? Que deixou ela para casar com essa outra mulher. Ele foi com a esposa na Itália e parece que cada vez que ele tentava chegar perto da menina, da menina, ela, sabe, não gostava, ela cresceu sem o pai dela. Então, aquilo ali, aquela pessoa era um estranho para ela. E ela começou até a ter ataques de ansiedade, ataques de pânico. Tanto que a mãe dela me conhece pelos vídeos por causa dos vídeos de ansiedade, né? Que ela já, até já me escreveu, contando a história da filha dela. A filha dela tinha desmaios na escola. Graças a Deus, isso aí está superado hoje. Mas, tá bom. Aí, o pai da menina foi embora para o Brasil com a esposa. Chegou um dia, ele e a esposa começaram a ligar para ela. Porque eles estavam querendo tirar a cidadania italiana. Então, eles queriam ir para a Itália, se ela poderia ajudar. Ela já ficou meio assim, né? Mas, ela falou que tudo bem. Que ela ajudaria. E a mulher dele foi para a casa dela. Vocês estão entendendo? A mulher do pai da filha dela foi para a casa dela na Itália. Ficou hospedada lá. Gente, a mulher falou assim, estou levando uma surpresa para a sua filha. Ela levou três pacotes de biscoito. A surpresa dela era três pacotes de biscoito. Começou a atormentar a menina, falando, nossa, como é difícil não ter pai, né? Sua vaca, ela tem pai sim. Inclusive, é o seu marido, né? Que ódio que me dá isso. E começou a ficar falando para a menina, como deve ser ruim não ter pai, sabe? Ah, não deve ser bom, né? Crescer sozinha e tal. E a mãe da menina, né? Que é a que nos contou tudo. Ela começou a ficar, lógico, apreensiva, né? Começou a não gostar daquela situação. Porque ela estava hospedando dentro da casa dela a esposa do cara que largou ela, grávida, aos 16 anos, com uma filha. E essa mulher, ainda essa mulher tem uma doença, fibromologia, alguma coisa nos músculos, que parece que ela sente muitas dores. E essa pessoa ajudou ela, os meses que ela ficou na Itália, ajudou ela, porque ela sentia muitas dores. Então, assim, essa pessoa foi muito ajudada, entendeu? Tudo bem. Ah, ela alugou um apartamento para esse casal, para o pai da menina e essa mulher. Ela conseguiu um apartamento, mas a mulher desconfiada de tudo, não queria dar depósito, não queria isso, não queria aquilo. Ah, a mulher ficou hospedada na casa dela e deixava todas as malas trancadas. Tipo, eu acho que você está hospedada na casa de uma pessoa. Se você tem alguma coisa de valor, pega e bota na sua bolsa. Mas eu acho que é horrível você trancar suas malas na casa de uma pessoa que está te recebendo. Sei lá, gente, é meu pensamento, né? Parece que você está desconfiando daquilo. Bom, ela ajudou, ela fez tudo. E, não satisfeita, a mulher perguntou a ela assim. Que ela estava voltando para o Brasil, mas que em breve ela voltaria para a Itália para morar. Que o marido dela, que é o pai da menina, hoje capitão da polícia, coronel, não sei. Só iria daqui a um ano. Então, que a cada dois meses ela ia precisar ir ao Brasil para fazer tratamento. Se ela podia ficar com os filhos dela. Ela falou, não. Seu marido, pai da minha filha, nunca cuidou nem da minha filha. Agora eu vou cuidar dos seus filhos. E ela falou que não. E, não satisfeita, agora eles ligaram para ela. Perguntando se poderiam ir ficar novamente na casa dela em setembro. Porque eles iam ter que ir para a Itália novamente. E, como deu problema na cidadania dela, e a pessoa que mandou a carta para a gente, o viva voz aí no WhatsApp para a gente, o áudio. Ela é casada com um italiano, que tem uma empresa. Você sabe o que eles tiveram a audácia de pedir? Para que o marido dela, o italiano, fosse responsável por eles, para eles pudessem aplicar alguma coisa de documento. Que eles não estavam conseguindo. Eles precisariam de um sponsor, um responsável lá na Itália. Aí ela achou aquilo o fim do mundo. E o marido dela, italiano, falou, olha, não estou gostando disso. Não quero mais isso. Não quero eles mais aqui. Não quero mais nada. E ela, gente, ela me passou esse áudio muito, assim, desesperada. Porque ela já teve depressão. E aquilo, isso tudo está mexendo muito com ela. E ela falou que a família dela, né, mãe, pai, todo mundo falou para ela, olha, você manda esse pessoal, né, ir lá para a caixa prego. Mas ela está, ela me mandou esse áudio me perguntando o seguinte. Se eu achava que ela estava sendo egoísta. Porque esse pessoal mexeu com o psicológico dela. Ela está achando que se ela não ajudar, ela está sendo egoísta. Vocês estão me entendendo? Gente, o cara larga a mulher grávida aos 16 anos sozinha. Some no mundo. Aliás, casa com outra. Porque a outra é rica, ela é pobre. Some, desaparece. Nunca mais quer ver a filha. Tanto que a filha uma vez operou, ela ligou para ele e ele só falou, ah, reza a Deus que Deus ajuda. De repente, esse cara reaparece e pede ajuda dela para conseguir os documentos para morarem na Itália. Ainda parece com a mulher e dois filhos, né? E ela está se sentindo culpada. Não, gente. Eu falei com ela, você não é culpada. Você não é obrigada a fazer isso. Gente, você não é obrigada a fazer isso nem por um parente seu. Não sei que é uma pessoa que você goste muito. Principalmente para um cara que sempre foi um pai ausente, que nunca, né, deu a mínima para ela. Então, assim, ela quer a opinião de vocês. Eu falei que eu ia falar em vídeo. Eu já dei minha opinião para ela, que vocês imaginam qual foi, né? Mas a gente quer a opinião de vocês. Quero que vocês falem também o que vocês acham dessa história. Vocês entenderam a história, né, gente? O pai da filha dela, que já é casado com outra, que já tem dois filhos, que largou ela na sarjeta. Agora precisa da ajuda dela e quer que o marido dela ajude. Querem ficar hospedados na casa dela. Querem que ela fique com os meninos deles enquanto eles têm que ir no Brasil a cada dois meses. Gente, não dá para entender esse povo, né? Não, não dá para entender. Eles devem achar que, não sei, que a mulher tem cara de estar tirando ela de otária. Só pode, entendeu? Assim, eu me dou super bem com o meu ex-marido. Se o meu ex-marido precisasse disso, eu faria sim. Mas ele sempre foi presente na minha vida, na vida dos meus filhos. Agora, por que eu teria que fazer algo por alguém que nunca fez nada por mim? Vocês acham que isso é egoísmo? Não, eu não acho que isso é egoísmo. Eu acho que ela não é obrigada a fazer nada por esse casal, por essas pessoas. Mas diga aí nos comentários o que vocês acham. E claro que isso está causando problemas com o marido italiano dela, né? Que o marido italiano dela não quer nem ouvir falar nessa história. E isso está deixando ela angustiada, porque ela está se sentindo culpada e não ajudar o pai da menina e a mulher e a companhia limitada. Bom, essa é a nossa história de hoje do mundo gringo. Deixa os comentários de vocês aí, porque, sinceramente, gente, eu não sei. Eu acho que tem gente que... Eu não sei, eu não estou falando nem dela, né? Porque ela quer ajudar. Mas eu acho que tem gente que tem coisas que não deveriam nem ser pedidas para ajudar, né? Ou as pessoas são muito cara de pau. Eu ainda não consigo entender qual é dessas pessoas. Mas, ó, essa história meio que me chocou bastante. Quando eu comecei a ouvir o áudio dela, eu ia ficando até com raiva, sabe? Porque eu falei, meu Deus, não é possível que alguém tenha coragem de pedir isso. Bom, se vocês gostaram, deixe seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe a sua opinião aí, que ela vai estar olhando. E eu tenho certeza que ela vai gostar de ver. Eu tenho certeza que a maioria vai ter a mesma opinião que eu. Claro que nem todo mundo é igual. E eu tenho certeza que ela também não vai se sentir culpada quando ler a opinião de vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Se gostaram, dão joinha. E até o nosso próximo. Tchau!